A Floresta das Almas Perdidas Não é bem terror ou terror convencional, é um art house que é um filme também de passagem de idade adulta e depois a meio também passa filme slasher. É um filme a preto e branco e é um filme que se passa numa zona fictícia, numa floresta fictícia portuguesa, que faz uma ponte com uma floresta de suicídios no Japão, uma floresta que é muito conhecida pela prática de suicídios no Japão e há ali duas personagens que se encontram na floresta e naquele percurso e depois é ver o filme. É mesmo ver o filme. Como é que surgiu a oportunidade para fazer este filme? Como já tens uma carreira na área do cinema, não é a primeira vez que estás nos ECRESH, mas como é que surgiu a oportunidade? Este filme é produzido pelo Annex 82, que é uma produtora portuense e eu já tinha feito alguns trabalhos com eles. Fiz uma curta com eles, que se chama Videoclube, que se passa nos anos 90 e depois acabei por trabalhar com eles em outros projetos. Depois eles decidiram fazer uma longa metragem e chamaram-me para... Tanto porque esta personagem é um bocado uma continuação de algumas personagens, de uma personagem em específico, de uma curta deles em que eu participei. E pronto, a equipa era muito familiar também e já nos conhecíamos, já tínhamos todos trabalhado juntos e fez sentido. Sim, fez sentido, eles arriscaram e... e fez. Exato, estreou este ano, Daniela. Sim, estreou este ano. Já ganhou alguns prémios também no estrangeiro. Sim, já ganhou... mais recentemente no Festival de Brooklyn, do Horror Film Festival de Brooklyn, ganhou o melhor realizador. Depois em Manchester ganhou o prémio do público e no Fante Bilbao, que é um dos maiores cinemas de terror, ganhou o melhor filme e o melhor realizador, se não estou em erro. Muito bem, o realizador, José Pedro Lopes, também umas palavras para ele. Quando viste o guião deste filme, o que é que achaste? Foi engraçado porque a Ana, que é a produtora com quem eu já tinha trabalhado, foi ela que realizou o videoclube e o José Pedro, eu já os conhecia e eles convidaram-me para uma reunião. E na reunião eles falaram-me sobre o argumento, mas nunca houve nenhum convite. Falaram-me do argumento para saber o que é que eu achava e eu fiquei... entusiasmada. E fiquei muito entusiasmada com isso e fiquei muito entusiasmada com esta personagem e depois eles disseram-me, ok, mas queres ser a Carolina, queres fazer isso? E eu ainda fui para casa a pensar, ainda disse que ia pensar, mas fiquei bastante entusiasmada e era uma personagem diferente do que eu já tinha feito. Como é que surgiu o cinema na tua vida, Daniela? Então, se calhar vou assim muito por atrás. Eu comecei a fazer teatro quando era bastante pequenina, quando acho que estava no quinto ano, em Cocujanos. Depois comecei a escrever também na escola, a escrever umas peças e depois fui... Quando era miúda entrava em tudo, entrava no mantebol, na natação, nisto, mas desistia de tudo. E o teatro foi a única coisa que foi constante, que eu não desistia. E depois chegou uma altura em que eu não consegui esperar mais e fui estudar teatro. E depois fui para a Céia, no Porto, mudei-me. E depois, pelo meio, tropecei um bocado pelo cinema e nunca deixando de gostar de teatro e de fazer teatro. Ganhei assim uma paixão enorme pelo cinema. Se calhar pelos filmes do Godard. E foi uma coisa que foi crescendo e tive a oportunidade de fazer cinema, que é muito difícil em Portugal. Porque quase não há produções, há muito poucas e tive muita sorte. Foi muito sorte. Qual foi o primeiro projeto em que te envolveste? O primeiro de teatro, de cinema? De cinema. Eu, em cinema, eu acho que o primeiro projeto profissional que eu fiz de cinema foi um filme com o Vasco Mendes, que era uma curta-metragem musical, que era o Giraçaia, que era sobre uma miúda que comprava uma saia de pregas e a saia de pregas era um acordeão. Porque, entretanto, também fiz alguns projetos de faculdade, eu acho que foi o Giraçaia. Eu não me recordo, mas foi mais ou menos na mesma altura. Depois veio o vídeo ao culo. Exatamente. Pergunto-te, também estiveste envolvida num projeto da Academia RTP, a primeira, a Rapariga da Máquina de Filmar. Como é que foi esse projeto? Foi um projeto que me marcou muito, tanto que os outros atores, sinto que aprendi imenso, eram como o commentary e foi um desafio ótimo. Acho que foi a primeira vez que eu trabalhei em televisão, por assim dizer, e foi um projeto que me marcou muito e pessoas que trabalharam comigo nesse projeto que ainda ficaram. E lá está, foi o primeiro ano e correu super bem, foi super... E o filme ainda estava em alguns festivais e ainda andou. Mas foi uma muito boa experiência. Que tipo de filmes ou projetos é que gostas mais de entrar já fizeste coisas diferentes? Estavas à pouco a falar do primeiro em que te envolveste, esta Rapariga da Máquina de Filmar, através das obras perdidas mais recente. Com que tipo de cinema é que te identificas mais? É um bocado difícil de dizer. Eu acho, por exemplo, os filmes de terror, a área do fantástico, sempre foi uma coisa que eu tinha curiosidade em fazer. E que fiz e que adoro e que me diverte imenso. Depois há aquelas coisas mais dramáticas, se calhar, que também me identificam imenso. Comédia eu nunca fiz muito e também gosto... Eu acho que gosto de... Eu acho que depende também de como as coisas são feitas e da força e da vontade de quem as quer fazer. Acho que é mesmo isso. Em relação a este filme mais recente, como é que tem sido a recepção do público? Até porque já esteve em Lisboa, nas salas de cinema, estreou ontem em Ovar. Que reação é que tens sentido por parte do público? Tem sido bom, se bem que eu sinto que em festivais, porque ele já esteve em festivais antes, há mais aderência do que pelo público em geral, mas tem sido surpreendente. Todos os filmes que já fizeste ou projetos em que estiveste envolvida, qual foi o que teve mais sucesso ou que sentes que marcou mais a tua carreira? Isso é um bocado difícil. E é diferente. Uma coisa é o mais sucesso, outra coisa é o que mais me marcou. Eu acho mesmo, muito sinceramente, que não consigo... Há uns que gostei mais que outros, mas dentro dos que eu gostei mais, todos me marcaram de maneira diferente e todos contribuíram imenso para o meu percurso, seja a nível de visibilidade, seja a nível de crescimento profissional e pessoal também. Mas acho que gostei imenso do Vida ao Clube, foi uma coisa que me marcou imenso, porque eu ainda estava a estudar, estava no terceiro ano e aquele filme foi feito de uma maneira muito querida, muito... foi feito por cinéfilos, sobre cinéfilos, foi... Acho que esse é dos que eu mais guardo, assim... A memória. Sim, sim. As pessoas de Cocujéns, tendo em conta que és natural de Cocujéns, como é que encaram? Sentes que também vão acompanhando o teu trabalho ou que sabem que és atriz? Sim, sinto que, principalmente as pessoas com quem eu já não vejo há imenso tempo... Ainda ontem eu tive com uma amiga minha de infância e com o irmão dela, e ele se tem acompanhado, tudo, e tem falado de como agir, porque eu fazia isto quando era miúda, e estava sempre a inventar histórias de terror, e agora estou a fazer um filme de terror, e é mesmo muito engraçado, passado 10 anos. E pronto, é isso. Acho que algumas pessoas vão acompanhando, outras acho que não, porque também está fora do circuito. Acabaste de filmar, vá, saiu há pouco tempo a Floresta das Almas Perdidas. Projetos que tens agora em mãos, porque muitos dos projetos que estão em mãos, e só depois mais tarde é para as salas de cinema, ou para os grandes ecrãs, projetos que tens agora em mãos, ou que estás para iniciar? Eu fiz um filme com o Manel Monses, há pouco tempo, ele estreou no Baco Lisboa, e vêm para o Xenhoras em Março. Depois tem alguns projetos meus que ainda estão a ser construídos, também a nível teatro para as colas, teatro portátil, e ainda vêm, assim, outras coisas. Também gravas publicidades, não se os publicitários também? Sim, sim, alguns, fiz alguns, ultimamente fiz, fiz alguns para Carris, para Yellow Tours, que foi muito giro, porque foi em Lisboa, e nós fizemos as Yellow Tours, que era uma coisa que eu, eu moro em Lisboa, mas nunca faria, que era fazer uma tour mesmo, e se dê-nos a oportunidade de fazer a tour, e descobrir coisas muito giras. Pensas, começaste no teatro, pensas voltar ao teatro, ou tens-te mantida envolvida, também fazes, ou agora estás mais virada para o cinema? Eu tenho sempre mantido um pezinho no teatro, e estou envolvida no teatro, e tenho os meus próprios projetos de teatro, mas gosto de estar um pé cá e outro lá, acho que também nunca é bom focarmos só numa coisa, porque não nos dá grande espaço para crescermos, e acho bom irmos mudando, porque acho que os dois funcionam como um todo. Mas pronto, é isso, tenho sempre um pezinho do ar. Falaste há pouco sobre os projetos nas escolas, quer especificar, ainda vai arrancar, mas em que consiste especificamente este projeto? Então, é um projeto, é um projeto independente, eu que já trabalhei previamente noutro projeto independente destes, durante dois anos, no Porto, que era Teatro de Marionetas, e agora também vamos fazer Teatro de Marionetas, que sou só eu e outra atriz também, e ele ainda está muito a arrancar, mas o conceito disto é escolas que não têm acessibilidade a teatros, que não têm a possibilidade de ir a teatros, nós vamos às escolas, temos um cenário portátil, temos um espetáculo preparado para um auditório, para uma sala de álbum, o que for, e depois temos uma conversa com os alunos também, e pronto, a ideia é o teatro ir à escola e que ele faz-se mal, e não há desculpa. O que é que é preciso, Daniela, para ser atriz, ou pelo menos sentes que tens sido feliz, na tua jovem carreira ainda? Primeiro, o que é que é preciso? Eu acho que é preciso muito trabalho, muito trabalho mesmo, e é preciso muita força de vontade, porque é um caminho muito difícil, e em Portugal há pouco emprego, há poucas produções, há orçamento de Estado, para a cultura também, e essas questões todas, e há muitos atores. Mas acho que também é preciso, é preciso carro, é preciso trabalhar, e é preciso, se não há coisas, criamos as nossas próprias coisas, se não existe, fazemos existir, fazemos acontecer. E a segunda pergunta? Tinha a ver com, se tens sentido felizardo, na tua carreira? Sim, sim, tenho. Não tens tido paragens? Estás sempre a trabalhar em alguma coisa? Tenho, tenho tido paragens, mas eu tento aproveitar essas paragens, para crescer de outras maneiras, porque eu também sinto, que não se aprende só, nos livros, no teatro, acho que se aprende também a viver, e a conviver com pessoas reais, e acho que a única maneira, depois fazermos personagens, é conviver com pessoas reais, não estar fechado no meio, não conviver só com atores, e só com artistas, e acho que isso também, às vezes, sobe um bocado, é preciso ver pessoas mesmo, ter assim um bocado, de contacto com a realidade. Falavas há pouco, sobre o mercado nacional, não conseguir absorver, tantos talentos, e também há muito pouca produção, tensionas, ou equacionas, uma saída do país, para ir lá para fora? Sim, equaciono várias vezes, equaciono várias vezes, essa possibilidade, e penso estudar lá fora, mas por agora, ainda estou, ainda não desistir de Portugal, portanto, estou a dar chance, assim como Portugal, me vai dando chance, eu vou dando chance a Portugal, aliás, que é este o jogo. Tiraste o curso no Porto? Sim, na Academia Contemporânea do Espetáculo. O que é que te trouxe esse curso? Sentes que aprendeste muito? Sim, esse curso, é muito teatro, e eu sinto que me deu muitas bases, porque depois, os professores que eu tinha, eram o António Capeldo, o João Paulo Costa, António Júlio, ensinou-me a pensar também, ensinou-me a absorver coisas, de atores diferentes, e de mestres diferentes, e a escolher o que é que eu me identificava mais, o que é que eu me identificava menos, o que é que queria seguir, mas acho que principalmente, tem bases muito boas, como saber usar o meu corpo, e como saber, dê-me o caminho, dê-me o caminho, e dê-me aquilo, eu soube identificar aquilo que precisava mais trabalhar, e o caminho para o vir, exato. Mas equacionas agora, tirar mais formação, na área do teatro e do cinema? Sim. Sempre equacionaste o cinema, e o teatro na tua vida, ou tiveste um plano B? Há muitas pessoas, geralmente optam pelo mundo artístico, mas têm sempre um plano B, outra coisa que gostassem de seguir, não é o teu caso, Aniel? Eu, eu adorava dizer que está no mundo, há imensas coisas que eu gostava de fazer, e que, mas lá está, isto foi uma decisão que eu tomei há tanto tempo, que lembro-me que na altura, há outras coisas que eu gostava de fazer, e eu gostava também, quando era mais menina, de ir pelo caminho das letras, tanto que eu ainda escrevo, ainda escrevo algumas coisas, mas eu acho que está sempre relacionado com os atos, sempre, tudo o que todos os planos vês, não há nenhum avogado, não. Na tua caminhada à família, tem-te apoiado sempre? Sim, sim, eu acho que, como foi uma coisa que eu sempre falei, eu nunca, eu nunca pedi permissão, eu sempre disse, que, mesmo quando eu fui estudar teatro, eu disse, mãe, vou estudar teatro, está bem? Minha mãe, não, e eu, sim, eu tenho mesmo que ir, e foi assim, acho que, sim, mas sempre tive muito apoio, porque eu acho que eles não viam assim, grande, grande maneira, de darem a volta a esta cabeça. Daniela, perspectivas, para o futuro, que é perspectivas na tua carreira? Eu não tenho muitas, porque também não me deixo, não possibilito ter expectativas, se calhar tenho algumas ambições, mas expectativas, não, mas eu espero mesmo, que é o mínimo, continuar a fazer, o que já estava a fazer, que é sempre, uma honra, e, é, pelo menos, isso que eu espero. O que é que significa para ti, o teatro, o cinema, faz parte da tua vida? Sim, faz parte da minha vida, é, também é, eu tento separar também a minha vida disso, apesar de ser muito difícil, mas é um trabalho que, que se vive, 24 horas, que, que às vezes é um bocado impossível, de, de esquecer, de, de ficar o ponto. Desligar-te das personagens, também. Quando veste uma personagem, como é que é? Há pessoas que interpretam uma personagem, durante semanas, até ao filme, ou a produção que está feita. É o teu caso, Daniela, consegue-te desligar-te bastante bem, como é que funciona? Depende das personagens, também, mas eu, mais do que, passar, a minha personagem, para fora, para a minha vida, se calhar, passo mais a minha vida para dentro, para o trabalho. E, e se calhar é mais isso, eu consigo, eu consigo-me desligar, porque acho que, isso também, também tem a ver com, o método, de cada um. Ah, consigo desligar-me, porque, porque também lá está, eu, eu trabalho muito, comigo, e, com as coisas que me rodeiam, com as pessoas que me rodeiam, então, não, não passo isso muito, muito para fora, senão, também não tenho nada, para, para ter lá, lá dentro. Quando, quando gravas, um filme, quando fazes um trabalho, tu costumas depois olhar para ele, quando já está editado, quando já está feito, qual é que costuma ser a tua reação? A primeira reação é sempre horrível, nunca gosto, nunca gosto, isso é uma coisa, que é, que acontece normalmente, que é, oh meu Deus, porque é que isto, que é sempre estranho, mas depois, já vejo várias vezes, e tento analisar, e tento, ver o que é que correu mal, o que é que correu bem. E és muito feita, que é em relação ao teu trabalho? Bastante, muito, muito sim, às vezes, às vezes deixo estar, porque, não vale a pena, mas sou muito sim, e, tanto que, que acho que só a criticarmos, é que conseguimos, eu, quando faço alguma coisa, eu tento ver, exatamente, ah, tinhas esta coisa, porque as minhas falhas, eu vejo, ah, isto, estavas a tentar, mas não foi suficiente, isto aqui, isto, ah, já, e vou percebendo, mais ou menos, a ver o que é que, uma autoanálise, que acaba também, a ajudar-te a, a tegredir, não é? Sim, a corrigir, e a evitar, que muitas coisas, se repitam. Muito bem, Daniela, nesta fase, já final da entrevista, uma mensagem, que gostasses de deixar, o filme, Floresta das Almas Perdidas, está agora, muito próximo, de Alvaro das Mães, muito próximo, de Cucujães, mesmo, no Glossébito de Alvar, no cinema, estreou ontem, vai estar, pensou até dia 15, em exibição, sim, penso, mas, se não estiver, as pessoas também podem ir confirmar, exatamente, até dia 15, até dia 15, a partir, são três sessões, que é 14, ou 14 e 30, não tenho bem a certeza, feio-me agora um bocado a memória, 18 e 30, e 21 e 30, e depois, aos dias da semana, é sempre 4, ou 4 e 30, que eu não tenho bem a certeza. ou seja, está disponível para as pessoas, poderem, todos os dias. Muito bem. Uma mensagem final, Daniela? Vão ver o filme, vão ver cinema, é um filme de terror, é um filme português, e acho que, tem que ir ver, porque há muitas coisas, que eu não posso falar sobre o filme, senão, eu vou spoiler, e, tem que ir ver, porque é que eu não falei. Muito bem, muito obrigada, Daniela, por estares com nós. Nada, temos então a conversa com Daniela Love, matriz de Cucujães, que já chegou várias vezes ao Zé Cresce, mais recentemente, com o filme A Floresta das Almas Perdidas, uma por José Pedro Lopes, e que estreou ontem no cinema de Ovar, amanhã há uma sessão especial, onde a Daniela vai estar presente, quem quiser também conhecer mais de perto o trabalho da Daniela, pode passar por lá. Daniela falou-nos também um pouco sobre o percurso dela, tanto pelo cinema, como pelo teatro. A Floresta das Almas Богas. Música Música Tchau, tchau.